Liberação em conjunto, como é que está sendo esse trabalho em conjunto? A gente tem aqui aéreo, militar, federal, guarda, como é que está sendo esse trabalho em conjunto para tentar diminuir essa sensação de segurança que a gente viu instalada aí na cidade? Autoridade de segurança pública por hora é a Polícia Militar, associada à Polícia Federal, associada à Polícia Civil, cada um dentro da sua expertise orientando uma ação em conjunto. Então esse primeiro passo é organizado pela Polícia Militar, em associação e corroborado, otimizado na Polícia Federal e Junta Civil. Tudo isso acaba tendo uma ordem, uma orientação, e essa orientação, a priori, vem dessa força de segurança, cada um com a sua expertise e com o seu conhecimento. Cumprimentando a sua pergunta, ontem nós já tivemos a reunião, até em razão o comandante Volmer não podia se ausentar do batalhão, estava com o comandante do CPA lá também. Essa reunião ocorreu na data de ontem mesmo, onde as forças de segurança se encontraram e traçamos as metas, inclusive essa nossa preocupação de não trazer alarde para o público. O Zezé fez uma colocação ali sobre a questão de ter uma pronta resposta. Hoje, a velocidade da notícia, da mídia, é um negócio em tempo real. Então às vezes até para você dar uma resposta, você precisa de um tempo mínimo. Então as pessoas também têm que entender isso. Não está acontecendo isso aqui, se você não está acontecendo, não temos conhecimento. Até para dar resposta, a gente também precisa de um tempo mínimo para atuar. Então, como o senhor prefeito disse, a Polícia Militar, por ser a operação e ter um homem dele ferido, não exatamente por isso, mas por estar à frente e fazer o policiamento ostensivo, ela está fazendo as buscas com o nosso apoio. A gente continua trabalhando na inteligência e dando os pontos por onde, e por isso também vê o GAN em apoio, que está fazendo sobrevoos para identificar por onde os indivíduos se evadiram. Isso aí eu acho que a Tenente Coronel pode falar um pouquinho sobre o trabalho do GAN, que é a área dela. Bom dia. O equipamento aéreo da Polícia Militar está pronto em apoio, a nossa unidade atua sempre em apoio, solicitada pela Secretaria de Segurança, Comando-Geral da Polícia Militar, assim que aconteceram os fatos ontem pela manhã. O comandante do 32º fez a solicitação para o apoio do equipamento aéreo, vi o Estado-Maior da Polícia Militar e Comando-Geral da Polícia Militar. Nós viemos para cá ontem, no primeiro horário, assim que soubemos da necessidade de apoio à unidade. A gente é demandado sempre que há necessidade de utilizar a tecnologia que a Polícia Militar tem à disposição dela, com o imaginamento aéreo, que é uma câmera acoplada à aeronave, que a gente consegue fazer todo o rastreamento, acompanhamento, informação, a gente consegue passar tudo isso para a troca de sol. Então, ontem, o objetivo era que a gente pudesse dar mais segurança a essa tropa de solo e à população da cidade de Macaéreo. Uma vez que a gente teve, infelizmente, o falecimento de um policial militar, e toda vez que isso acontece, ou que a gente tenha a nossa tropa em risco, e a população, numa situação de risco, a gente coloca à disposição da população, e assim foi feito com a Prefeitura de Macaé, através do Coronel Volmer, que solicitou. Esse apoio está sendo dado desde ontem ao 32º Batalhão. Além da aeronave com o imaginamento aéreo, a gente também colocou a aeronave, que é um apoio de fogo, quando há necessidade de fazer uma intervenção com mais força, por parte do Estado, em relação à criminalidade.